E lembrem-se, pulamos pra frente e pra trás pra abrir a garagem, depois batemos palmas para tirar os animais do caminho, depois marchamos subindo a grande colina alta e deslizamos para o lado atravessando o labirinto. É isso mesmo! Vamos lá, crianças! Vamos dançar com a Margarida! Levanta-se, cara! Crianças de pé! Primeiro, pulem pra frente, depois pulem pra trás, agora palma, palma, palma e marcha, marcha, marcha e desliza para um lado e depois desliza para o outro lado. Muito bem! Vamos fazer de novo! Agora, pensem como quiser! Fecha! 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 Tchau, tchau.